Nós realizamos hoje a segunda conferência Sociedade Contemporânea, cuja temática dessa vez foi enfrentamento à violência sexual infanto-juvenil e nós estamos promovendo essas conferências com intuito de exercer a cidadania. Então o grupo de professores engajados idealizou esse espaço de reflexão, já conseguimos realizar a primeira, a temática foi homofobia e o universo LGBT, agora a segunda e vamos nos programar para a terceira e a ideia então é que a gente use o espaço público da escola para que a gente possa realizar várias discussões que diz respeito aos valores, as relações sociais, as demandas que ainda afligem a nossa sociedade para que o público, inclusive a juventude que está em formação, tenha mais subsídios para refletir sobre essas temáticas tão polêmicas e assim a gente possa instruir as novas gerações para um futuro melhor, um futuro mais consistente com pessoas que tenham a consciência do seu dever e contribuam para uma sociedade melhor.